E aí gatinhas e gatões, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer uma resenha com vocês do novo batom da MAC, o batom Locker Kiss e também fazer um comparativo com o irmãozinho dele, o antigo Locker Kiss Inc. Mas antes da gente ir lá pro vídeo, eu já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês e também já deixa aquele like pra não esquecer depois. Vamos lá? Bom gente, então pra quem ainda não sabe, a MAC lançou um novo batom esse é o batom Locker Kiss, que é um batom chique, é um batom em bala e gente, ele é da mesma linha, da mesma família do que o batom Locker Kiss Inc. que foi lançado também ainda esse ano, um pouquinho mais pra trás desse ano e esse batom, gente, ganhou o prêmio Alure, um prêmio aí de beleza, de revista internacional como se fosse o nosso prêmio Glamour, é o prêmio Alure lá da gringa e esse batom aqui ganhou o prêmio Alure. E qual que é o chamariz, né, da família Locker Kiss? é ser um batom hiper resistente, então os dois batons, gente, tem resistência por até 24 horas então pra resistir a beijo, a transferência, a água, eu já, né, já uso bastante o batom Locker Kiss Inc., né, que é o batom líquido deles e realmente é um batom, assim, com super durabilidade e além, né, dessa super durabilidade, é também ter conforto, então é durabilidade mais conforto. E antes da gente fazer aí os comparativos dos dois, gente, eu vou mostrar pra vocês a embalagem, gente, que tá uma coisa, tá um espetáculo, então esse é o batom, né, Locker Kiss e a diferença dele pra, é, pra o antigo, né, a principal diferença é que esse batom agora é embala, né, o antigo é líquido e esse é embala. Então, gente, ele vem assim, ó, ele tem uma embalagem belíssima, super rica, tá vendo? Aqui vem em alto relevo Locker Kiss e tal, aí aqui tem MAC e aqui embaixo vem a cor. A cor que eu comprei, gente, foi a cor Ruby True. Eu quis comprar uma cor vermelha porque esse tipo de batom, né, que fixa muito bem, eu acho que ele é muito bom pra batons mais escuros, pra tons mais escuros, então vermelho, vinho, marrom, aquele tipo de batom que realmente não pode empurrar de jeito nenhum. Ele é um batom de embalagem pesadinha, sabe, gente? Então, tipo assim, você sente o pezinho dele. Eu fiquei muito impressionada quando eu peguei a primeira vez porque isso dá uma imponência pro produto e quando a gente abre, ele é muito lindo aqui dentro também, gente. Olha isso. Então, ele vem assim, ó, muito, muito lindo. Aqui é fininho e tal. Aqui é fininho justamente pra encaixar certinho nos lábios. E aqui está o batom, gente. O batom Locker Kiss em bala. Olha isso. Até a textura dele na própria bala é aveludada, sabe? Ele é realmente muito, muito, muito lindo. Um batom assim, hiper chique. Ele tem também, gente, uma travinha, ó, pra a tampa não se perder, porque como esse é um batom super mate, né, aveludado, então ele não pode ficar em contato com o ar, porque senão ele vai estragar. Então a tampa dele é bem resistente também pra evitar que isso aconteça. Bom, gente, então como eu falei pra vocês, né, a proposta toda desse batom é ser um batom com uma super durabilidade aliada a conforto. Então ele promete até 24 horas de duração, resistência ali à transferência, a beijo, a água e tudo mais. Ele só não vai resistir a óleo, né, gente? Então comida gordurosa, essas coisas, ele vai sair, porque óleo é a única coisa que realmente tira a maquiagem. E ele, gente, tem uma tecnologia que chama Flexi Lock. É uma tecnologia que garante que o batom vai deslizar fácil na sua boca. Então ele não vai ser aquele batom hiper mate, né, que tipo trava na hora de passar. Ele é um batom que essa tecnologia permite que ele deslize com facilidade, que ele vai descarregando a cor igualzinha que tá aqui na embalagem. Então eles falam que, tipo assim, a cor que tá aqui na embalagem é a cor que vai ficar no seu lábio, independente do tom de pele. E ele também promete não craquelar ou endurecer. Então esse é um batom que permite reaplicação sem ficar com aquele aspecto grosso, craquelado, sabe? Então tem batons mate que se a gente passar, né, depois de uma aplicação, fica com aquele aspecto esquisito. E esse daqui promete que não, que você pode reaplicar. Por exemplo, você comeu alguma comida gordurosa, saiu um pouquinho, você pode reaplicar o batom, que ele não vai ficar com aquela textura esquisita nos lábios. Ele também tem um ativo que chama óleo de maracujá, que vai ali hidratar, né, nutrir os lábios e promover esse conforto também enquanto a gente está usando. Ah, gente, ele é um batom que promete a cor verdadeira nessas 24 horas, sabe? Porque tem batons que falam, né, que são resistentes e tal, mas vai perdendo aquela pigmentação ao longo do tempo. E esse daqui promete que não, que vai ficar com a cor exatamente igual você passou ao longo das horas. Ele vem, então, com uma cartela de 16 tonalidades, passando aí por batons mais nude, né, aqueles batons mais clarinhos, vindo pra rosa pink, laranja bem forte, vermelho e tons mais escuros de bordô e marrom. Na cartela de cores dele a gente encontra alguns batons, né, alguns tons iguais o do Locker Key Zinc, né, que é o batom líquido, mas ele também veio com algumas cores exclusivas pra esse daqui. E agora vamos aplicar o batom, né, pra gente ver qual é que é. Eu vou tirar aqui o meu hidratante, tá? Eu tava com um hidratantezinho labial, porque qual ele é um batom hiper mate e hiper sequinho, né, é bom os lábios estarem hidratados, gente. Porque se o seu lábio tiver com muita pelinha, esse estilo de batom tende a ressaltar essas pelinhas. Vamos à aplicação, gente. Ainda não passei esse batom e estou com expectativas altas. Vamos lá. Ó, gente, na primeira passada a cor veio inteira. Gente, tô impressionada com como é fácil de aplicar esse batom, tá? Ele é muito facinho de aplicar. E já secou, tá? Já secou. Não tá transferindo pro outro lábio, sabe? Você já sente ele bem seco no lábio. Eu vou só dar um acabamento aqui. Primeiras impressões, então, na hora de passar. Vocês viram que a cor dele já vem direto, assim, na primeira passada, né? Então, assim, na primeira passada ele já descarrega. Ele é muito fácil de aplicar. Então, isso é até interessante, né? Porque normalmente esses batons mais mate e tal, ele é duro de aplicar. Esse não, ele é super, super macio. Tipo, dá uns 3, 4 segundos, ele já seca nos lábios. Seca a ponto de não transferir pro lábio de cima. Então, quando a gente coloca, né? A gente vai colocando, você já vai sentindo ele secar. Mas você não sente ele secar e que você não vai conseguir aplicar mais o batom. A gente consegue fazer uma aplicação tranquila com ele, mas ele seca muito rápido. Então, você vai vendo que ele tá secando. Mas, mesmo assim, você consegue passar e ir passando camadas e ir ajeitando ele bonitinho. Eu achei ele muito fácil de aplicar. Tanto por essa questão do deslize, né? Que ele é muito fácil. Tanto pelo formato do batom mesmo. Então, ele é assim, ó. Bem pequenininho, tá vendo? E ele é chanfradinho. Então, a gente consegue usar essas pontinhas pra delimitar os lábios. Então, eu sou muito adepta de lápis labial, né? Pra delimitar os lábios e tal. Principalmente pra usar batom escuro assim. E com ele, eu senti que eu consegui fazer como se fosse um lápis labial. Porque a gente vai, deita ele e vai contornando o lábio. E ficou um contorno certinho, né, gente? Olha isso. Só com ele e uma aplicação assim. De, sei lá, quanto tempo eu demorei aqui. Demorei uns 30 segundos pra passar o batom. Então, isso pra batom vermelho é um recorde, gente. Porque, normalmente, a gente tem que aplicar ali o lápis labial. Depois vir com o batom. Depois ir ajustando, né? Até ele ficar no formato certinho dos lábios. E por ele ser extremamente pigmentado. Às vezes, por exemplo, aqui eu passei um pouquinho pra fora dos meus lábios, né? Porque eu gosto de dar uma arrumadinha no desenho, no formato do meu lábio. E tem outros batons e até lápis labial mesmo. Que não permite. Fica estranho quando você passa assim. Fica, tipo, como se fosse craqueladinho. Umas lombadinhas aqui nessa parte de cá. E ele não. Ele ficou muito lisinho e muito certinho. Outra coisa, gente. É muito engraçado. Porque o batom está extremamente seco, ó. Então, ele não transfere. Ele está extremamente seco. Mas você olha pro lábio e você se sente confortável. Você não parece que você está usando um batom hiper seco, sabe? Você sente como se você não estivesse com nada, realmente. E você vê também ele bem fininho, sabe? Então, você vê assim no lábio. Vocês viram que eu fiz umas duas camadas, né? Pra ajeitar tudo. E no lábio você percebe que ele está extremamente fino. Olha isso. Tipo, o lábio fica muito aveludado e fininho, sabe? Não parece que você está usando um batom hiper mate e hiper sequinho. Parece que você fez uma camadinha assim no máximo. Então, ele é muito confortável e muito fininho. Tanto de conforto mesmo da gente sentir quanto visualmente, ó. Esse é um batom legal pra usar, por exemplo, nas festas de fim de ano, sabe? Porque ele é a prova de manchar no dente. Porque, gente, assim, ele é tão fininho, tão fininho, que mesmo que ele fosse um batom que não está tão seco no lábio, eu acho que ele não mancharia no meu dente. Porque, assim, normalmente quando o batom mancha no dente é porque parece que fica um excesso, né? Esse daqui, gente, parece que eu, sei lá, parece que eu coloquei uma camada muito fina dele. E eu fiz umas duas, três camadas. Ah, vamos fazer um outro teste. Ele fala que você pode reaplicar por cima e que não vai fazer aquela camada grossa, né? Vamos ver, então, se isso está certo. Ai, gente, muito lindo. Olha, tá secando já. Realmente, continua super bonito aqui nos lábios, né? Não fica aquela coisa craquelenta. Olha como o lábio tá lisinho. Ai, gente, muito lindo mesmo, tá? E agora, ó, tô sentindo que ele tá secando já. Aí. Já não transfere mais. O tempo de secagem dele é realmente muito, muito rápido. Ai, gente, lindo! Lindo, lindo, lindo. Inclusive, esse tom de vermelho, né? É aquele vermelho classicão do Natal. E eu tô chocada também com o desenho, com o formato que eu fiz aqui nos meus lábios. Só com ele, sem lápis labial e sem o corretivo, gente. Ficou perfeito, né? Olha isso. E agora, gente, só vou fazer um comparativo dos dois, né? Do batom Locker Kiss pro batom Locker Kiss Ink. E daí eu vou tirar metade pra gente ver a diferença de textura, sabe? Dos dois. A primeira diferença é óbvia, né? Um é embala e o outro é líquido. Então, o líquido, ele vai ter um tempo de secagem um pouco maior. Então, enquanto embala, vocês viram que foi super rápido, assim. Enquanto a gente tá aplicando, ele já tá seco. Esse daqui não, ele demora um tempinho mais pra secar. Outra coisa que eu senti de diferença é que esse, na primeira passada, ele já vem a cor completa. E esse daqui, por ser um batom líquido, né? A gente precisa construir mais de uma camada pra cor dele vir completa. O batom Locker Kiss Ink também é super confortável. Isso é uma coisa que eu gosto bastante dele, porque ele é também fininho, sabe? Ele deixa um aspecto fininho no lábio, mas ele não fica tão aveludado quanto esse daqui. Então, ele fica bem fininho e confortável, mas a textura dele é diferente no lábio, assim, visualmente, né? Na hora que a gente vê. Bom, gente, vou tirar então um lado aqui do batom Locker Kiss. Foi até fácil de tirar, viu, gente? Me surpreendi com isso. Achei que ele não ia sair aqui no lencinho, mas ele saiu fácil até. É, agora então, vou aplicar aqui o Locker Kiss Ink desse lado pra vocês verem. Ó, ele é lindo também, né, gente? Os dois são de cores diferentes, tá? Esse meu Locker Kiss Ink é na cor Ponce. E daí a primeira coisa que a gente consegue ver é que ele já tem um acabamento líquido, né? Que fica ali brilhante na primeira passada e depois ele vai secando. Olha, então ele seca rápido também. Vocês viram que eu passei, né? Ele tava bem, bem molhadinho. E agora ele tem alguns pontos só dele mais molhadinho. Então ele também seca rápido, mas não é instantâneo igual esse daqui. E vocês podem ver também, ó, que ele precisa de uma segunda camada. A cor não vem direto na primeira, tá? Então a gente precisa construir uma camada desse batom. O que é normal também pra um batom líquido. O pincelzinho dele também é bem legal pra gente desenhar aqui os contornos. Pronto, gente. Então aqui o comparativo. O comparativo é mais em relação à textura, né, gente? O acabamento do batom. Porque, enfim, porque as cores são diferentes. Eu amo muito essa cor também, a cor Ponce. Ele é tipo um vermelho mais fechado, né? Tipo um bordozinho. E de acabamento, assim. Esse daqui é muito, muito confortável também. Eu acho que de sensorial ele é até um pouco mais invisível do que o embala, né? Eu sinto que ele é um pouquinho mais leve ainda do que o embala. Em compensação, eu acho que ele cria um pouquinho mais de veios aqui nos lábios do que o embala. Eu acho que o embala tá um pouquinho mais lisinho. Esse daqui ele cria um pouquinho mais de textura mesmo aqui no lábio, ó. Vamos ver se ele já secou. Ó, já não transfere mais nenhum dos dois. Eu gosto muito dos dois. Eu acho que os dois ficam muito confortáveis. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Porque eu gosto de batom de longa duração. Principalmente, tipo, pra momentos que você não pode... Que o batom não pode borrar de jeito nenhum, sabe? Mas eu sinto que, às vezes, fica meio desconfortável, meio repuxento. E esse nenhum dos dois traz esse desconforto, sabe? Os dois realmente são muito, muito confortáveis. Então eu gosto bastante disso. Eu acho que entre os dois vai o que você... Enfim, vai o que você gosta mais de relação à textura, né? Se você gosta mais de um batom mais aveludado, enfim. Que a cor vem de primeira, então ele acaba sendo um pouco mais rápido de passar também. É um pouco mais prático de passar. Vem aqui pro embala. Você gosta da textura líquida, né? De batom líquido. Você já se acostumou a aplicar ele assim e gosta de um batom líquido? Aí você vai pra esse. Eu, particularmente, gosto mais do batom embala. Eu já gosto mais de batom embala em geral do que líquido. E nesse caso específico, eu gosto também mais do acabamento desse batom aqui. Eu acho mais prático de passar. Um ponto negativo do batom embala, né? Pro meu caso de uso profissional, é que eu não consigo usar esse batom profissionalmente. Então eu só consigo usar em mim mesma. Porque ele é um batom que você precisa aplicar direto da embalagem, sabe? Não dá pra você aplicar, pegar um pincelzinho e aplicar. Porque ele vai secar muito rápido. E não vai dar pra você fazer o acabamento necessário com ele. Já esse daqui eu consigo usar profissionalmente. Então esse é um batom ótimo, por exemplo, pra eu ter na minha mala profissional. Pra clientes que gostam de batom de longa duração. E esse daqui é um batom chiquérrimo. Mas que é um chiquérrimo pra uso pessoal. Ó, gente. E uma coisa desse batom. É que o batom em... Ó. O batom líquido, tá vendo? Que ele cola mais no lábio. Então eu tô sentindo. Que eu já sei a durabilidade do batom líquido. Ele é realmente muito, muito, muito duradouro. Mas eu tô sentindo que ele vai ser um pouco mais até difícil de sair. Do que o batom embala. Porque o batom embala, ó. Ele tá sendo mais fácil de tirar do lábio do que o batom líquido. O batom líquido a gente tem que ter um pouco mais de esforço pra tirar ele. Então a mesma coisa que faz o batom embala ser aveludado, né. Também faz com que ele saia... Ele cria uma textura, né. Ele cria uma camada por cima do lábio e saia mais fácil. Ó, gente. Então eu quis passar a cobertura completa, né. Só pra quem ainda não conhece esse batom. Ficar vendo ele no lábio inteiro, né. Não ver só a metade. E bom, gente. Como ele é um batom que promete durar 24 horas. Eu vou fazer o teste de durabilidade com vocês, né. Então bora lá me acompanhar no meio dia. Que eu vou usar, tentar usar esse batom o dia inteiro. Pra ver como é que ele fica. E bora pro vlogzinho da durabilidade desse batom, gente. Eu coloquei ele. Era 11 da manhã. Aí está intacto, né. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a unha. E daí eu já comecei a beber água. Porque tava bem calor. E ele não saiu nada ali na garrafinha. E nem dos meus lábios. Continua intacto. Depois, na hora do almoço, eu comi um macarrão, gente. Macarrão é mais gordurosinho, né. E daí ele saiu um pouquinho nessa parte de dentro dos lábios, né. E eu achei que ele resistiu bem. Porque é uma comida mais gordurosa e tal. E eu não achei que ele saiu super dos meus lábios. Dando um leve retoque, ele já voltou a ser novo. Olha aí. Eu coloquei só um pouquinho mais do batom. Porque eu ia ficar com ele o dia inteiro, né. E daí, continuei a viver a vida. Aí eu tomei um cafezinho, né. Depois do almoço. E com bebidas, assim, líquido. Ele realmente não sai. É mais a questão da comida. Aí eu fui pra academia, gente. De batom vermelho. Estava meio envergonhada. Mas depois eu comecei a me sentir amarta. Eu tomei, então, uma garrafinha inteira. Suei e tudo mais. E o batom continuou intacto. Depois, pro café da tarde, eu comi aí uma torradinha com ovo e tudo mais. Tomei café com leite. E daí ele deu uma leve saidinha. Menos do que o macarrão, né. Ele só saiu mesmo por dentro ali dos lábios. E como eu ia sair, né. Eu dei uma leve retocada aí por dentro. Mas vocês veem que é bem pouquinho, tá vendo? Foi exatamente igual eu fiz no almoço. E o batom voltou a ser novo. Aí eu fui pra casa de umas amigas minhas. E aí comi pizza, né, gente. Comi pizza ali com a boca na caixa de papelão. Não tinha como o batom resistir mesmo. Mas foi a única coisa que fez o batom estragar nessa parte de fora. Bom, gente. Então, esse foi o resultado final. São uma e pouquinho da manhã. Eu coloquei esse batom às 11. E retoquei também duas vezes. Eu acho... Eu vou fazer até o teste. Mas eu acho que se eu colocar de novo o batom por cima aqui disso, vai ficar novo. Vocês viram, né. Eu comi pizza. Enfim. Realmente abusei. Abusei. Aí. Ele já não tá tão bonito mais aqui nessa parte, que tava bem intacta há umas duas horas atrás. Antes de eu comer pizza, que eu comi com o dente mesmo. Então, essa parte de fora já começou a ficar mais estragadinha agora. Mas, assim. Depois de retocar aqui dentro, ainda dava pra algumas horas também. Então, eu achei que a durabilidade dele funcionou sim. É muito boa. Porque não é aquele batom que, tipo... Ele não sai com facilidade. Mesmo você comendo, ele sai, tipo, pouco. Assim. Eu bebi água durante o dia e tudo mais. Então, assim. Se eu não tivesse comido, ele ficaria intacto o dia inteiro mesmo. Porque ele não sai você falando, sabe. Não sai com coisas normais. De você falar, tomar água, essas coisas. Ele vai continuar intacto. Ele só realmente saiu mesmo quando eu comi. É que agora ele começou a dar sinais de esgotamento. Mas aqui fora, mesmo depois de comer e tal, ele fica... Continua intacto a cor e tudo mais. Fica bem vibrante. Então, é só você retocar um pouquinho. Que meio que volta, sabe. O batom volta a ficar bonito. Acho que a única coisa, o único sensorial. É que eu senti que depois de algumas horas. Tipo, depois que você tá com o batom, assim. Depois de umas 5 horas, você começa a sentir o lábio mais ressecadinho, sabe. Então, enfim. Se você fica realmente 12 horas com o batom. Seu lábio vai ficar com esse aspecto mais ressecado. Então, eu senti. Não era nem o aspecto de você ver o lábio ressecado. Era mais o sensorial mesmo. E em relação ao outro batom, né. Ao batom líquido. Eu sinto que o batom líquido, ele ainda é mais resistente à comida, por exemplo. Esse batom aqui, ele é bem resistente. Mas ele não... O outro batom, eu sinto que mesmo se você come. Ele ainda é mais difícil de sair. Mas, enfim. Eu achei que ele passou no teste de durabilidade. Porque ele realmente fica bem intacto. A cor e tudo mais. O acabamento bonito, sabe. Mesmo depois de bastantes horas. Bom, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha resenha do batom Locker Kiss. E também do comparativo, né. Com o primeiro dele. O Locker Kiss Ink. Me falem aí nos comentários qual dos batons ganhou o seu coração. Se vocês gostaram, né. Do novo batom Locker Kiss Ink. Se vocês gostaram desse vídeo, então. Já deixa aquele like. Não deixa de se inscrever aqui no canal. E até a próxima.